Crimes cada vez mais comuns, invasões e furtos a escolas municipais de Taubaté preocupam pais e alunos. Neste ano, já são 11 ocorrências. Pode invadir a escola, pegar o filho da gente, fazer de refém para poder sair, fugir, alguma coisa assim. E deve ser a preocupação de todas as mães. Com vagas, mesmo tímida reação positiva da economia desperta novos investidores. Dois grandes empreendimentos em Taubaté geram mais de 200 empregos. O consumo está aumentando, as pessoas estão mais confiantes em consumir. Acho que isso também está ligado a esse momento econômico do país, que a gente está percebendo aí uma pequena reação na economia. Sem vagas, motoristas reclamam da falta de zona azul em Taubaté. A prefeitura promete a volta do serviço este ano. Eu estou estacionado na frente de uma garagem aqui e não encontrei vaga, desde lá de trás. De parabéns, casos de dengue são reduzidos na região. Em Taubaté, a queda é de quase 99%. Arte ecológica. Conheça os vencedores do concurso de desenho do projeto Rio Vivo. Eles foram premiados hoje na sede da TV Band Vale. É agora. É no Band Cidade. Boa noite para você. Muito boa noite. O número de invasões a escolas municipais em Taubaté tem preocupado, viu? De acordo com a prefeitura, neste ano já foram registradas 11 ocorrências. E o que chama a atenção é que todas as unidades furtadas possuem equipamentos de segurança. Mas estes recursos parecem não intimidar os criminosos. Nesta madrugada, mais uma escola foi invadida, desta vez uma estadual. O muro é alto, mas de nada serviu. De madrugada, a escola Professor Gentil de Camargo, em Taubaté, foi invadida por marginais. Segundo a polícia, eles quebraram o painel elétrico e também furtaram parte da merenda. Apesar do estrago, as aulas foram mantidas. Desta vez, o alvo foi um colégio estadual. Mas esse tipo de crime tem sido cada vez mais frequente na rede municipal de ensino. Desde o início do ano, 11 furtos a escolas foram registrados na cidade. Em fevereiro, a EMEI Álvaro Marcondes de Matos, no Jardim Santa Catarina, e a EMEI Miguel Luiz, no bairro Canuto Borges, tiveram TVs e equipamentos de vídeo furtados. No mês seguinte, foram arrombadas, na Vila São José, a EMEI Maria Miriam de Almeida e, no Parque Três Marias, a EMEI Anitta Ribas de Andrade. Na Vila Aparecida, a escola Iardilei Viana de Aquino foi invadida duas vezes, sendo a última em abril. No Itaim, a cônigo Benedito Augusto foi furtada no dia 27 de março. E no dia seguinte, bandidos entraram na EMEI Judite Campista César, na Vila São Geraldo. A EMEI Maria Miriam de Almeida, na Vila São José, também registrou duas invasões. A mais recente aconteceu no último fim de semana. Dá medo, né? Minha neta é pequenininha aqui, a gente não sabe o que passa pela cabeça deles, né? O que chama a atenção é que todas as escolas da rede municipal de ensino que foram furtadas possuem equipamentos de segurança, ou alarmes ou câmeras de monitoramento. Aqui na prefeito Guido Miné, no bairro Secap, por exemplo, existem os dois sistemas que não foram suficientes para impedir a invasão. São 24 óleos eletrônicos instalados nas salas de aula, pátio, corredores e área externa, que conta também com uma rede de arame farpado em volta do prédio. Mesmo assim, um adolescente conseguiu entrar na madrugada do dia 6 de abril. A intenção era levar este computador portátil, mas o alarme disparou e, na fuga, ele ficou entalado na grade da secretaria. Esta dona de casa, que tem dois filhos matriculados aqui, tomou um susto ao saber que, no horário de aula, o ladrão ainda estava na escola. Pode invadir a escola, pegar o filho da gente, fazer de refém para poder sair, fugir, alguma coisa assim. E deve ser a preocupação de todas as mães, porque é perigoso. É porque hoje foi o menor, mas amanhã a gente não sabe. Segundo a diretora, o menor era ex-aluno da escola. Um ex-aluno que conhecia os arredores da escola e isso favoreceu, facilitou bem a entrada dele, o que ele fez. O diretor de segurança de Taubaté disse que os alarmes e câmeras são eficientes, mas reconheceu que, em pelo menos um caso, houve falha humana. Alguns deles que a escola estava sofrendo uma manutenção e que houve um desligamento temporário do sistema de alarme, nós não pudemos, não soubemos da invasão, porque o alarme não funcionou. E, recentemente, teve uma das escolas em que o alarme não foi acionado pelo responsável de acionar o alarme. Aí, realmente, fica muito difícil da gente conseguir agir e o equipamento que deveria servir para a segurança acaba não tendo utilidade. Marcos Querido também prometeu reforçar as patrulhas da Guarda Civil nas mais de 100 escolas e creches municipais. Nós já estamos reforçando a segurança, ampliamos as rondas noturnas, que é o principal horário que as escolas estão mais vazias. Melhoramos, em alguns casos, o sistema de comunicação do alarme até a chegada da guarda. E agora, com a instalação do COPM, o sistema de 153, que é o telefone em que é acionada a guarda, ele toca dentro do COI e é dividida a responsabilidade de ação junto com a Polícia Militar. Então, nós estamos ampliando as ações de segurança para tentar evitar, coibir e, na medida do possível, deter aquela pessoa que invadiu qualquer prédio público, não só as escolas. Um homem de 43 anos morreu após um infarto ontem à noite na Santa Casa de Pindamonhangaba. Segundo a família, o médico de plantão se recusou a atendê-lo, pois estava encerrando o expediente e o profissional, que assumiria o plantão, estava jantando. Após esperar por uma hora, o paciente acabou morrendo. O corpo dele foi enterrado nesta tarde no cemitério municipal. Nós procuramos a Santa Casa, mas não tivemos retorno. E ainda em Pindam, os 19 mil usuários do transporte público vão pagar mais caro na passagem a partir da próxima quarta-feira. O valor sobe de R$ 13,50 para R$ 3,90. Em contrapartida, a prefeitura pediu a renovação da frota. Olha, e a falta da Zona Azul em Taubaté não evita que muitos motoristas continuem pagando, né, Baldin, para estacionar o carro nas ruas. Os responsáveis pela cobrança informal são os flanelinhas que tomaram conta ali da região central. Quem precisa estacionar enfrenta também outros problemas, como a falta de vagas. A prefeitura promete a volta da cobrança do estacionamento rotativo. E o retorno já deve vir com mudança. Aumento na tarifa. Nas ruas da região central de Taubaté, encontrar uma vaga para parar o carro é um teste de paciência. Conseguir um lugar livre como este para estacionar é quase raro. Muito difícil. Muito. O senhor sente falta aí da Zona Azul? Sinto falta. Tanto é que eu estou estacionado na frente de uma garagem aqui. E não encontrei vaga, desde lá de trás. Desde junho do ano passado, a cidade está sem estacionamento rotativo. Na época, o Banco de Cidade mostrou que o município havia rompido o contrato com a empresa responsável pela Zona Azul, devido a falhas no serviço prestado. Mesmo sem a cobrança da taxa do estacionamento rotativo, parar o carro na cidade nem sempre sai de graça. Os motoristas reclamam da invasão dos flanelinhas que se aproveitam da situação. Eu fujo deles. Volto e volto até achar. O serviço de Zona Azul está inativo, mas ainda gera confusão. Placas que indicam a cobrança do rotativo continuam instaladas. Precisa-se fazer uma mudança, sim, viu? Porque, principalmente, quem é de outra cidade, né? Chega aqui, olha as placas e não está muito bem sinalizado. Pode até confundir ele até. E isso aí pode causar uma multa até para ele. Segundo a prefeitura, a sinalização será reaproveitada pela nova empresa que deve ser contratada em outubro. O edital de licitação ainda não foi lançado. Um processo administrativo continua em andamento para desabilitar a empresa antiga. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a demora na abertura da licitação se deve a mudanças que estão sendo feitas no decreto que regulamenta o estacionamento rotativo. Uma delas é que a empresa vencedora precisa instalar parquímetros que funcionem à bateria ou à luz solar. Antes, os equipamentos eram ligados na rede elétrica. Além disso, o novo decreto prevê um aumento no número de vagas de 2.100 para 2.500. O valor da hora vai subir, passando de 1,50 para 1,80 para carros e de 80 para 90 centavos para motos. O documento também vai exigir que a empresa contratada aceite cartões de débito e crédito e tenha um sistema 100% digital. Estamos finalizando essa semana o termo de referência, a revisão do decreto que regulamenta o estacionamento rotativo na cidade. A previsão é que a gente agora, no primeiro semestre, a gente faça a publicação dessa licitação. Em meados do segundo semestre, é a primeira fase implantada em operação para que a gente possa, até o final do ano, ter lá 100% operando na cidade. E depois do intervalo, a região volta a contratar com a inauguração de grandes empreendimentos. Agora a hora certa para você, sete em ponto. A gente já volta.